Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo trouxe muitas informações importantes para vocês. Recentemente, o governo publicou uma medida provisória apresentando algumas alterações na modalidade de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Após essa decisão, vários bancos brasileiros anunciaram o retorno da oferta desses empréstimos. Hoje, iremos discutir as mudanças implementadas pelo governo, quem se beneficiará delas e muito mais. Mas antes de começarmos, gostaríamos de pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho abaixo. Além disso, deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe essas informações com seus amigos, pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui. Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. No dia 24 de março, representantes de bancos públicos e privados se reuniram com a equipe do Ministério da Fazenda e da Previdência em São Paulo para discutir esta taxa de juros. No dia 28, o teto do empréstimo consignado para os aposentados e pensionistas do INSS foi reajustado durante uma reunião do Conselho Nacional da Previdência Social. Os bancos participaram da reunião, representados pela Federação Brasileira dos Bancos, mas decidiram se abster da votação sobre o teto de juros. Em nota oficial, a Febra Branca comunicou que, abre aspas, Os bancos contribuindo para encerrar o impasse diante de impactos na concessão desta linha de financiamento que ainda serão avaliados, decidiram se abster na votação. Caberá a cada instituição financeira, diante de sua estratégia de negócio, avaliar a conveniência de concessão do consignado para os beneficiários do INSS no novo teto de juros fixado pelo Conselho de Previdência. Fecha aspas. Após essa situação, o governo e os bancos chegaram a um acordo e decidiram aumentar a taxa do empréstimo com desconto em folha para 1,97% e do cartão para 2,89%. Com essa decisão, alguns bancos brasileiros anunciaram que retomaram a ofertar o empréstimo consignado para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Entre as instituições financeiras que voltaram a ofertar o consignado para os aposentados e pensionistas do INSS, está a Hipercred, a nossa parceira aqui no canal. Ao contratar um empréstimo, é crucial escolher uma instituição financeira confiável que ofereça suporte em todo o processo, esclareça as dúvidas e apresente as melhores opções. Por isso, recomendamos a Hipercred. Um dos principais diferenciais da Hipercred é a sua vasta experiência no mercado, atuando como correspondente financeira e representante de vários bancos. Essa característica é altamente vantajosa. Portanto, se você é aposentado ou pensionista, precisa de dinheiro extra e deseja solicitar um empréstimo consignado, basta clicar no link da descrição deste vídeo e você será direcionado diretamente para o WhatsApp da Hipercred. Essas mudanças no empréstimo consignado para os aposentados e pensionistas do INSS são uma vitória para aqueles que buscam alternativas de crédito mais acessíveis. Com as taxas de juros mais baixas, os segurados terão mais facilidade para contratar empréstimos consignados, o que pode ajudar a aliviar as dívidas e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Além disso, é importante lembrar que ao buscar um empréstimo consignado, é fundamental analisar cuidadosamente as condições oferecidas pelas instituições financeiras e comparar as taxas de juros e prazos de pagamento. Lembre-se de que tomar decisões informadas sobre suas finanças é crucial para garantir o seu bem-estar financeiro a longo prazo. Em resumo, as recentes alterações na modalidade de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS trouxeram algumas vantagens para os beneficiários. Com a redução das taxas de juros, é esperado que mais pessoas possam ter acesso a esta modalidade de crédito. Além disso, a retomada da oferta de empréstimos consignados por alguns bancos brasileiros, como a Hipercrédito, facilitará o acesso a este tipo de financiamento. Esperamos que as informações compartilhadas neste vídeo sejam úteis para você e o ajudem a tomar decisões financeiras mais informadas. Se você tiver dúvidas ou quiser compartilhar a sua experiência com empréstimos consignados, sinta-se à vontade para deixar um comentário aqui abaixo. Continuaremos trazendo novidades e informações importantes para ajudá-la a navegar pelo mundo das finanças. Bom pessoal, isso era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês. No mais, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar aqui nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Desejo a todos uma excelente quinta-feira. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau! Tchau!